Estão caminhando pelo palco... Opa! No baixo, Alexandre Catatau. Nos teclados, Rodrigo Tavares. Na bateria, Pedro Mamed. E eu, Max Vian. Vocês, são vocês? Essa eu vou dar uma partezinha pra vocês fazerem também, tá? Tchau. 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 O que é que você quer de mim? 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 Vai começar Vai começar O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim? E por isso eu fiz uma canção que se chama Sai daqui tristeza Que eu tive a felicidade imensa de ter no disco A minha irmã cantando comigo, fazendo os vocais E hoje nós todos vamos ter a imensa felicidade De ouvir a Flávia cantando Flávia e Virginia, minha irmã